Um laudo do Instituto Adolf Lutz de São Paulo confirmou a morte por febre amarela de um macaco encontrado na Estância Navarrete, região sul de São José do Rio Preto. Hoje, equipes da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Saúde intensificaram o combate ao mosquito transmissor da doença. Equipes da Secretaria da Saúde estão visitando os loteamentos de chácara para levantar a situação vacinal dos moradores. Quem ainda não foi imunizado ou está com a vacina em atraso e está recebendo a dose. Nossa, muito importante, né? Porque eu era lá do Mato Grosso, tomei lá já há tantos anos e agora, de repente, acontece daí, né? É 10 anos o efeito dela, né? É importante tomar, né? E a gente está fazendo uma ação com agentes comunitários, equipes de vacinação com o objetivo de remover criadouros do Aedes aegypti porque a febre amarela pode ser transmitida na área urbana por esse mosquito e está visitando as casas, entrevistando os moradores para avaliar se algum tem algum sinal e sintoma da doença ou teve esses sinais recentemente e avaliar a situação vacinal. Esta dona de casa diz que os moradores da região ficaram com medo quando souberam da confirmação da doença no macaco. Ela ressalta a importância deste trabalho de casa em casa para dar mais tranquilidade a quem mora próximo. A gente tem que ter a consciência de cuidar para não juntar, né? Porque isso aí também é dependendo de lixo, água parada, né? As pessoas também têm que ter a quantização, não pode ficar só esperando pela saúde, né? A ação foi precisa depois da confirmação da febre amarela em um macaco. Técnicos da SUSEM estão nas matas, colhendo amostras para análises. O animal foi encontrado morto por um morador aqui bem próximo a esta mata no Jardim Navarrete, região sul de Rio Preto. Foram coletados exames no macaco e enviados até São Paulo no Instituto Adolfo Lutz. E agora veio a confirmação. Ele estava contaminado com a febre amarela. A doença pode ser transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue, vírus da zika e chikungunya. Mas o tipo diagnosticado no macaco é a febre amarela selvagem, que é transmitida por outro mosquito. Mas a doença é grave e pode matar, por isso a importância da vacinação. Rio Preto tem a vacina disponível em qualquer uma das 27 unidades de saúde do município. Sinais e sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo e a icterícia, que é a coloração amarelada na pele e nos olhos, que dá até o nome à doença febre amarela, esse morador precisa procurar atendimento médico para uma melhor avaliação. Rio Preto não registra casos nem mortes por febre amarela em humanos desde 2000. Porém, em abril deste ano, um operário de 38 anos morreu vítima da doença em Badibacite. Ele chegou a ficar internado duas semanas no hospital de base de Rio Preto. Há oito anos, a região não registrava casos desta doença. Obrigada. Obrigada.